Muita gente bacana, muita gente legal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger e este é o Intervenção que está aqui na festa de aniversário da Raquel, que completa 11 aninhos de muita felicidade. Eu quero aproveitar, porque você é curioso, é aniversário, presente é algo inesquecível e eu quero saber qual o presente mais incrível, inesquecível na sua vida. Chegou o grande dia, né? Primeiro eu quero agradecer o pessoal aí do programa, a intervenção, por estar fazendo essa cobertura incrível aqui com a gente. A Raquel é muito importante pra gente, né? Então, esse aniversário com muita gente importante. Está todo mundo muito feliz de estar aqui prestigiando esse super evento pra ela. Prestigiando o aniversário da Ana de 11 anos aí, pra gente, é muito legal ter a cobertura de vocês hoje. Aniversário da Raquel, parabéns! Obrigada, pra mim está sendo um dia inesquecível, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram, mas sempre está no meu coração. 11 aninhos? Sim. Qual a temática do seu aniversário? Conta pra gente. A temática da festa é uma coisa meio tie-dye, tem um fusquinha também ali no centro da mesa. A família tem um fusca, a gente tem aí um carinho especial, né? É um carro que marcou aí gerações e gerações. E aí a gente aproveitou esse momento da vida da Raquel, essa celebração, e trouxemos um fusca no tie-dye pra vocês. Ele é bem colorido, então eu gostei muito do tema. Eu e minha mãe que escolhemos juntos. Ai, que incrível, gente! Quero fazer uma pergunta curiosa que eu tenho certeza que você de casa tem, né? Quando criança, a gente tem vários sonhos, né? E eu vou perguntar o seguinte, eu vou aproveitar que é aniversário, aniversário o que te lembra na cabeça? Uau! Uau! Que per... gente, que pergunta difícil! O que é que a gente gosta de ganhar? Presente! Presente! Os presentes! Você gosta dos presentes? Adoro! Qual o presente inesquecível que você já ganhou? Nossa, presente inesquecível... Pergunta difícil! Meu Deus, o presente mais especial que eu já ganhei, hein? Eu acho que foi a minha cachorra. É? As minhas duas cachorrinhas, na verdade. As do dia sofre, né? Um dos presentes que eu nunca vou esquecer, assim. Foi o primeiro cachorro da minha vida. Ficou emocionada no dia? Sim. Ô, senhores! Foi aquele que roubei tão... Sem dúvida nenhuma! Esse cara sou eu... Olha que engraçado! E a minha resposta me remete até a quando eu conheci a Raquel. Porque eu acho que marca muito a vida da criança, bicho, né? Bicho. Então eu lembro de um pintinho que eu ganhei uma vez. Eu me lembro, eu queria muito uma Nana Nenê, que era uma boneca que quando você deitava, ela chorava. Quando levantava, ela abriu os olhinhos e sorria. E na época era muita tecnologia. Eu sempre gostei de tecnologia. Uma graninha, né? 500 reais. Opa! Bem legal! O que você fez com esse dinheiro? Guardei. Guardou? Mas até hoje tá aí no teu bolso? Não! Para mim, o que mais marcou são os momentos com a minha família, quando eu era criança. Filmagens como essa, que eu consigo ver hoje e lembrar de quando eu era pequena com os meus pais. Isso acho que é o melhor presente que qualquer pessoa pode ter. Conquistas. Então, por exemplo, a faculdade, para mim, ser aprovada na faculdade foi uma conquista. Eu também já fui Miss, então, já fui Miss Osasco, Miss Brasil. Então, para mim, também foram grandes conquistas na minha vida. Modelo também, já participei da Fashion Week. Então, acho que as conquistas, acho que mais me marcaram porque fizeram ser o que eu sou hoje, né? Dinheirinhos da minha mão. Moedinha, é nota. É nota. Esse cofrinho, então, tá cheio do dinheiro. É. Vai fazer o que com esse dinheirinho? Vou guardar. Quando eu ganhei um colar do menino que eu gostava. Você já é idade para namorar? Não, eu não namorava, eu só gostava dele, eu achei ele bonito. Aí ele me deu um colar, aí eu fiquei feliz. Olha, eu sempre fui um cara de, acho que mais dar presente do que receber. É uma pergunta diferente, assim. A Raquel foi uma criança, um bebê, enfim, que uniu todo o nosso ambiente familiar. E a gente quis celebrar cada momento, cada mês, dando um presente especial para ela. Acho que isso foi uma coisa muito impactante para a gente. Sem dúvida nenhuma, o maior presente hoje na festa da Raquel é poder ter a bisavó da Raquel, a minha avó, a minha avó Joana. Então, eu quero agradecer a Deus, porque para nós, eu dedico, ela é a nossa estrela hoje. Já rezou junto com a neta? Já rezei junto com ela. É uma menina muito especial, muito espetra, muito ativa, muito inteligente demais. Com certeza, vários ensinamentos, muitas histórias, muito mimo, muito carinho, muita dedicação e muito amor. Me avisa, Joana. Eu fiquei sabendo que você não veio de perto, não. Veio de Piracaia, interior de São Paulo. De Piracaia. Sobre que você trouxe várias coisas de Piracaia para cá. Eu dei dois pães, dois pães, quatro pães, com o Alvinho Cruz, de ponta a ponta. Sabendo que você colheu couve da horta, trouxe também. Os pinatos, cebolinha, um piadão de cebolinha, tudo meldinho. Sortinha. E se isso também não bastasse, fez aquela receita da vovó, me trouxe uma bandeja enorme de pão de ló e também o bolo da vovó. Delícia, gente do céu. O telespectador do Intervenção é curioso. A Simone, ela tem uma empresa incrível. E o que é interessante, gente, eles trabalham com agro. E o agro em três empresas, uma delas, comunicação. E que eu achei tão interessante o nome. Milagro, gente. Que é uma mistura de milagre com agro, é isso? Foi a palavra milagre em espanhol. E também se remete ao agronegócio, né? O nome do nosso grupo é Grupo Milagro. A gente tem três empresas que fazem parte desse grupo. A Milagro, o Agro no Brasil. Onde a gente quis trazer essa ideia de milagre. Que tem tudo a ver com os quatro pilares aí que a gente entende dentro do agro, que são fundamentais. A gente fala que dentro do agro, uma planta que se desenvolveu, ela precisa de três atributos. O fator físico, químico e biológico. Só que a gente acrescentou um quarto fator que é extremamente importante. Tem tudo a ver com o milagre. Que é milagre em português, que é o fator espiritual. Então a gente tem muito esse viés espiritual. E todos os nossos projetos têm como isso esse objetivo. Foi a partir daí que também surgiu, né? Dentro do grupo, o grupo de comunicação TV Milagro Brasil. Que hoje está atuando fortemente nas parabólicas para mais de 50 milhões de telespectadores no mundo. No Brasil nós temos aí 18 milhões de antenas, mais ou menos. Mas também está na TV digital, no aplicativo, no app TV Milagro Brasil. E mais de 5 mil, não podemos deixar de citar aqui, mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil via CAP. Junto ao produtor, trazendo conhecimento para o produtor. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Hoje, esse é um mercado, não só empresarial, mas também de comunicação super interessante. Onde as pessoas se interessam muito, né? Mesmo quem não trabalha nesse ramo, nessa área. Sim, a gente entende que o agronegócio é a sensação do mundo, né? É a bola da vez, né? É onde chega o alimento na sua casa. Ha, 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 espera aí. Eu, ó, você sabe que eu descubro tudo antes, né? Para a gente contar em primeira mão aqui na intervenção. E vem uma novidade. Não, a gente está anunciando aí o nosso novo material, a nossa nova semente de capim, que é um híbrido de braquiária, que é a Dunamis. A Dunamis é um híbrido que vem para revolucionar o mercado de fastagem. Porque é um híbrido acessível e que proporciona essa acessibilidade aplicada ao campo. Então, o aumento de produtividade, o aumento de lucratividade e sustentabilidade do produtor. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais das nossas empresas, acesse o site da Milagro, milagro.agro.grasil.com.br ou da Mineirão, sementesmineirão.com.br ou, no caso, você tem aí a Parabólica, que hoje a gente está para mais de 16 milhões de dólares pela TV Milagro Brasil. Sintoniza no nosso canal e assiste a nossa programação. Mais de 20 programas agro, 100% focada no agro. Programação 24 horas aí. Thaís, que faz arquitetura e conheceu a mamãe da Raquel de um jeito muito especial, né? Sim, conheci a Simone Atribution, parte profissional, né? Nós atendemos ela com os projetos de arquitetura do escritório, da casa. E essa relação foi se estreitando e hoje nós somos amigas dela e da família. A gente não pode deixar de falar de saúde, estética, que é tudo a ver com o que você faz, né? Com muita tecnologia. É um prazer até falar sobre isso, porque nos dias de hoje, aquele estigma de dentista, ir ao dentista é ruim e tal. Hoje em dia a gente acabou com isso, gente. Na nossa clínica nós trouxemos tecnologia, atendemos desde o bebê até o avô, a família inteira. Então a clínica Polo tá com tudo. Tá com tudo. Hoje nós somos entre os 50 dentistas que mais tratamos a Line no Brasil. É muito legal. Porque é o aparelho que a Akel tá usando. É? Ih, entregou! Ih, entregou! Mas não aparece. Opa! É, é por isso que eu não vi. Principalmente criança, tem muita vergonha de usar aparelho, né? E o quanto isso ajuda. Nossa. É, isso melhorou muito a autoestima, né? O adolescente hoje ele tá muito mais exposto do que nós estávamos na nossa época. Tem TikTok, tem Instagram. Então pra eles a autoestima hoje é muito, muito importante. O aparelho fixo não faz parte mais dessa geração. Não tem jeito. Você conheceu a Akel por conta, né? Minha filha. Da sua filha. Isso, elas estudam juntas. E conheci a Akel antes da Simone, inclusive. 11 aninhos, como o tempo passa rápido, né menina? Nossa, outro dia eu recebi a Akel lá no consultório com a Simone. Ficaram super amigas. Uma meninota pequenininha, cheia de vaidade, porque ela é super vaidosa, né? Agora já cresceu há 11 anos. Maravilhosa. Que festa, viu? Os meninos da pecuária. Eu tenho certeza que pra Raquel, você é uma referência, né? Por quê, gente? Olha só, essa menina tá cursando medicina. Mediciner. Olha, não é fácil. Não é fácil, não é? Não é fácil mesmo. Tô indo pro quinto semestre da faculdade. É um desafio, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Ela falou, eu tenho uma melhor amiga, que é incrível, que me ajuda nas melhores horas, nos momentos mais difíceis. E é isso, né? Sim, a gente estuda muito. E se ajuda também, né? Porque não é fácil, mas tem uma amizade que é muito boa. Raquel, parabéns aqui pro seu irmão. Aqui tá a mamãe, tá? Papai, nós queremos desejar pra você muitos anos de vida. Parece que foi ontem que você nasceu, que a gente foi te ver na maternidade. Saiba que você é a nossa caçula, nosso amorzinho. A gente chama ela de doce, né? Não é à toa, a feliz dela em casa é doce. Você continue sendo essa menina meiga, inteligente, temente a Deus. Uma menina alegre, encantadora, extrovertida, posicionada. E aí quando a gente vê a mãe, a gente entende, né? De onde vem tudo isso. Que Deus abençoe com muita, muita união, muita paz. Que Ele guie os seus caminhos por onde você for. Que Ele possa colocar as mãos dEle sobre a sua vida. E proporcionar tudo aquilo que você precisar, necessitar. Que você cresça sempre com o coração humilde, cheio de graça, educada como você é. De onde você colocar a planta dos seus pés, seja um lugar iluminado, um lugar transformado. Que eu nunca vou esquecer, se você for sair da escola. Porque você é muito minha amiga, você sempre me apoiou nos momentos difíceis. A Raquel é sincera, ela é engraçada, ela é muito bom. Obrigada por ser minha amiga, você é muito carinhosa, gentil. Te amo muito. Te amo muito. Te desejo tudo de bom na sua vida, que Deus continue te abençoando sempre. Feliz aniversário, parabéns aí pelos 11 anos. Um beijo. E a gente te ama. Parabéns minha filha, parabéns Deus que abençoe, descabençoe muito o resto da tua vida, viu minha filha. Só a luz de Deus na sua frente, só a luz divina meu pai. Este foi mais um Intervenção que volta mês que vem pelo Youtube. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquele like que ajuda muito. Até o próximo Intervenção. Tchau. Intervenção.